Esse é o Acapso, e nós vamos falar agora do programa Desenrola que o governo está lançando agora, justamente visando tirar pessoas do SPC. Por que o governo está fazendo isso? Para ajudar as pessoas? Não, para ajudar a economia. Pessoas com nome no SPC não conseguem pegar empréstimo, não conseguem comprar coisa parcelada. As pessoas acabam parando de consumir. Então a ideia é resolver essas dívidas passadas para esse pessoal voltar para o bolo de pessoas que podem comprar coisas e aí aquecer a economia e coisa e tal. Só que o problema desse tipo de coisa é que manda uma mensagem muito ruim para a sociedade. Você pagou sua dívida em dia? Seu otário, nenhum devia ter pago. Se não tivesse pago, o governo ia pagar para você, seu otário. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Carla Úmero Cardoso, vide-livros na Amazon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Lula roubou o programa do Ciro Gomes. O Ciro Gomes que vinha sempre com essa história. Toda eleição lhe prometia. Vou tirar você do SPC, vou tirar seu nome do SPC e coisa e tal. E essa medida pode ser boa num primeiro momento? É boa num primeiro momento, mas sabe o que acontece com ela? Ela envenena o crédito. Por quê? Porque as pessoas, a partir daí, falam Não, vou pegar emprestado e não vou pagar, não vou esperar o próximo programa desenrola. Que daí eu sei que o governo vai me ajudar a pagar. Eu prefiro, né? Ou seja, isso pode até ser bom num primeiro momento, mas no final das contas acaba sendo uma decisão de merda isso daí, né? Qual que é o programa desenrola? Como eu falei, a ideia do governo é que os bancos que vão fazer isso. Então os bancos vão se habilitar pra participar desse programa. E para o banco se habilitar pra participar desse programa, ele tem que imediatamente perdoar dívidas de até 100 reais. Então dívidas de até 100 reais, ele cancela a dívida e tem que tirar o nome da pessoa do SPC, né? Você pode parar e pensar assim, porra, mas dívida de até 100 reais é uma merreca, né? Tem que tirar mesmo? Por que o banco vai ficar cobrando isso? Dívida de 100 reais. Mas a verdade, meu amigo, é que tem muita gente que deve 100 reais. Tanto que o próprio Haddad fala aqui, ó, um milhão de brasileiros do SPC imediatamente. Que o banco, pra ele entrar no programa, ele precisa imediatamente cancelar as dívidas até 100 reais, né? Então vai ser uma grana que os bancos vão perder nisso daí, tá? Porque, por mais que seja pouquinho cada pessoa, mas é um monte de gente que tá nessa situação aí. E daí isso vai prejudicar os bancos, né? E de novo, o pior problema é o psicológico, como eu falei, né? Você tinha dívida de 80 reais e pagou? Seu otário! Se não tivesse pago, ia ser perdoado agora. E quem manda ficar pagando dívida no Brasil, tá vendo? Pagar dívida é coisa de otário. Mas é isso, né? Eu falei a mesma coisa com a questão quando o Bolsonaro perdoou a dívida do FIES. Falei, não, isso é um absurdo. Você pagou o seu FIES em dia otário. Podia ter deixado atrasar, podia ter deixado sem pagar. Ia ser beneficiado agora com o perdão da dívida, né? Enfim. Então os bancos vão automaticamente cancelar isso daí. Isso vai ser a parte dos bancos. Aí o resto é dívidas de até 5 mil reais. Então poderão ser parceladas em 60 vezes. Aí tem as regras aqui. Então quem tem dívida até 5 mil reais vai ser parcelado e coisa e tal. Então a ideia do governo é essa. É justamente trazer muita gente que hoje está devendo dinheiro até 5 mil reais. É uma dívida pesada, né? 5 mil reais é um bom dinheiro, né? Mas assim, não chega a ser uma fortuna incalculável. É um dinheiro que, poxa, a pessoa dá para dividir aí, coisa e tal. E aí, ou seja, o pagamento vai ser feito à vista ou por financiamento bancário. O que eles fizeram aqui, isso é reservado a pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Então realmente, uma pessoa que recebe 2 mil reais por mês e está devendo 5 mil, a situação da pessoa não é boa, não. O parcelamento não haverá entrada e a primeira parcela após 30 dias. Então, ou seja, eles estão pedindo para as pessoas endividarem de novo. Olha só, estão enrolando a dívida da pessoa. Você acha que a pessoa vai pagar isso aqui depois? Para para pensar. A pessoa ficou com dívida de 5 mil reais ganhando 2 mil reais. Aí vai parcelar em 60 vezes. Você acha que a pessoa vai pagar? Vai pagar talvez uma, duas parcelas, depois vai deixar para lá. Ou seja, vai acabar, o nome vai ficar novamente sujo na praça, né? E não poderão ser financiadas dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário, não sei o que lá. E a faixa 2 são pessoas com dívidas no banco. E aí vai ser uma negociação direta com o banco. Então, ou seja, a faixa 2 não é o governo não se mete. Na faixa 1, o governo vai ajudar e coisa e tal. Vai dar um monte de benefício aqui, juros baixos, não sei o que lá. Na faixa 2 eles não vão se meter, é tudo com o banco, mas vai ter isenção de IOF. E o banco vai ter um benefício qualquer aí se fizer, se ajudar esse pessoal a quitar as dívidas, né? Então, aqui, as dívidas até 100 reais têm que ser perdoadas sumariamente. Segundo o Ministério da Fazenda, 1,5 milhão de brasileiros têm dívidas com esse valor, né? Então, é aquele negócio. Acho legal isso daqui, assim, bacana, né? Assim, pra estimular a economia. Vai estimular a economia? Vai. O pessoal pobre vai quitar a dívida, imediatamente vai fazer novas dívidas, né? Vai comprar alguma coisa, não sei o que lá. O problema disso é no longo prazo, né? Agora que o cara endividou e percebeu que pode, que vai ter, que o governo vai ajudar daqui a pouco, porra, né? Otário. Você vai pagar em dia? Seu otário. Pra que você vai pagar em dia, porra? O governo vai ajudar daqui a pouco? Esse aqui é o problema. Isso acaba envenenando o ambiente de negócio. Agora, todo mundo vai achar que é melhor você não pagar a dívida, né? A expectativa é que o número de pessoas com nome no SPC daqui a algum tempo seja ainda maior do que a gente tem hoje. Mas lembra, toda a lógica da democracia é essa. Todo presidente, ele assume querendo empurrar problema pro próximo presidente. Ele não tá nem aí, porque, né? Ele vai ficar quatro anos aqui ganhando bem bom e coisa e tal. Depois é outro que vai ter que se virar com o problema. Então, ou seja, o Lula envenena o crédito aqui no Brasil, né? Com esse negócio de aceitar fazer parcelamento e coisa e tal. Num primeiro momento resolve, porque as pessoas saem do SPC imediatamente vão comprar mais quinquilharia inútil e vão gastar mais dinheiro, vão se endividar de novo. Mas isso vai fazer circular a economia, vai aumentar o PIB, né? E isso pro governo é uma coisa positiva. E vai durar um tempo, vai durar um, dois anos, sei lá, alguma coisa assim. Aí depois já tá acabando o mandato mesmo. Aí quando começar o problema desse pessoal que pegou novas dívidas, começar a dever tudo de novo e parar de pagar as dívidas que tinha. E ainda mais gente fazendo isso. Porque, pô, imagina a pessoa que acabou de pagar um financiamento, pegou emprestado, com muito sacrifício, comprou aquele celular em 12 parcelas de R$0,99 lá na Casa e Vídeo. Aí acabou de pagar a última parcela, agora vai estar escrito na testa do cara, né? Otário, quem mandou pagar? Era só deixar pra lá que você poderia dividir em 60 vezes, sem juros, com juros baixos, muito melhor quem mandou pagar a coisa, né? O cara passou um aperto danado pra pagar o financiamento dele em dia, o governo vai lá e carimba otário na testa dele, porque ele podia ter esperado pra entrar na turma dos caloteiros, né? Enfim, é isso daí. Eu acho que é bom no curto prazo, vai piorar a situação no longo prazo, mas é assim que é a política, né? A política vive de melhorar no curto prazo pra piorar no longo prazo, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.